E olha, quem vai pegar a estrada não pode esquecer do que, gente? De ligar o farol do carro para dirigir na rodovia mesmo durante o dia, viu? Polícia Rodoviária Estadual registrou um aumento no número de multas em relação ao ano passado por conta de faróis apagados. Na região de Rio Preto, elas praticamente dobraram. Não foi preciso ficar muito tempo na rodovia Washington Luiz para flagrar motoristas trafegando com o farol apagado ou somente a lanterna acesa. Desde 2016, a lei do farol baixo foi aprovada. Apesar de encontrarmos muitos motoristas com os faróis apagados, alguns dizem que estão atentos a ela. Eu ligo o farol, inclusive, dentro das cidades também, faz já muito tempo. Pode esquecer, né? Senão aí fica feia a coisa, né? Eu trabalho com vendas, então a gente já sai com essa ideia de deixar ligado. Mas algumas pessoas ainda estão esquecendo de ligar a luz na rodovia. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual em Rio Preto, o número de multas deste tipo de infração aumentou bastante, se comparado com o ano passado. Nas rodovias estaduais que cortam a região de Rio Preto, entre janeiro e agosto do ano passado, foram registradas 453 multas. Já no mesmo período deste ano, foram 956, praticamente o dobro, o que mostra que os motoristas ainda não se conscientizaram. Nos trechos próximos a cidades maiores, a gente observa a rodovia sendo utilizada como avenida, né? E aí nesses trechos a gente vê o esquecimento do cidadão no deslocamento da rodovia de acender o farol. Mas o esquecimento pode pesar no bolso. 130 reais e 16 centavos, mais quatro pontos na carteira, para motoristas que não ligarem a luz baixa do carro. Já para quem tem moto, a punição é mais severa. 293 reais e 47 centavos, mais suspensão do direito de dirigir de um a três meses. E no caso de reincidência dentro de um ano, de seis a dez meses de suspensão. Em muitos acidentes, a gente ouvia alguma das partes envolvidas alegando que não visualizou o outro veículo, né? E tentou-se, com a utilização do farol baixo, reduzir essa questão.